A Câmara Municipal de Limeira inicia nesse momento a sessão solene de entrega do diploma em homenagem ao Dia do Trabalhador de Saúde, Dr. Nelson Madri, como forma de homenagear os profissionais que se destacaram em ações na área da saúde em nossa cidade. Para iniciarmos essa solenidade, convidamos V. Exª o Presidente da Câmara Municipal de Limeira, Vereador José Roberto Bernardi, para presidir a Mesa Diretora dos Trabalhos. Convidamos o Sr. Prefeito Municipal, Mário Botchon, para compor a Mesa. A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Limeira e Presidente da Comissão Organizadora desta homenagem, a Vereadora Doutora Mayra Costa. A Primeira Secretária da Câmara Municipal de Limeira, Sra. Vereadora Érica Tanque. O segundo secretário, Vereador Dr. Rafael Camargo. Aplausos. 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 Convidamos também para que ocupem seus lugares, Vereador Anderson Cornélio Pereira, Dr. Anderson Pereira. Aplausos. Vereador Antônio Franco de Moraes, Toninho Franco. Vereadora Carolina de Moraes Ponte, Doutora Carolina Ponte. Vereador Claudemir Vieira, Mir Dolange. Vereador Cleiton Silva. Vereador Cleiton Silva. Vereador Cleiton Silva. Aplausos. Vereadora Constância Berber de Félix, Constância Félix. Aplausos. Vereador Darcy Reis de Souza, Darcy Reis. Aplausos. Vereador Estêvão Nogueira. Aplausos. Vereador Hélder Lúcio de Oliveira, Hélder do Táxi. Aplausos. Vereador Jorge de Freitas. Aplausos. Vereadora Lucinês Aparecida Bobo, Lu Bobo. Aplausos. Vereador Marcelo Rossi, Dr. Marcelo Rossi. Aplausos. Vereador Marco Antônio Xavier. Aplausos. Vereador Marco Antônio Xavier. Vereador Nilton Cesar Santos. Aplausos. Aplausos. Vereador Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafa. Aplausos. 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 Vereador Wagner Souza Rodrigues Costa, Vaguinho da Santa Luzia. Aplausos. 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 Convidamos, Sua Excelência, o Presidente da Câmara Municipal, Vereador José Roberto Bernardo, para fazer a abertura dessa sessão solene. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão solene e convido a todos para acompanharmos a leitura de um trecho da Bíblia, que será feito pela Vereadora Constância Félix. Boa noite a todos. Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse-lhes, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe. Obrigado, Vereadora. Ainda em posição de sentido, vamos acompanhar a execução do Hino Nacional. O Hino Nacional. O Hino Nacional. Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e toda a casa salve, salve Brasil, um sonho intenso, maio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visório límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela e sorte, padre do colosso E o teu futuro nos fez a grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dois filhos deste sol és mais de ti Pátria amada, Brasil Leitado eternamente neste esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Foguras, obras e florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a bela Mais caída Deus de sonho e os limpos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e toda a casa salve Brasil de amor até no seu já símbolo O lábaro que os tempos é estrelado Pedido o verde louro desta flambula Paz no futuro e glória no passado Mas sempre da justiça prova forte Verás que o fim do teu louvor já luta Nem tem o fim de adorar a morte De terra adorada Entre outras milhas com o Brasil Pátria amada Dois filhos deste sol és mais de ti Pátria amada, Brasil Podemos assentar Neste momento retorno a palavra ao mestre de cerimônia Para que continue conduzindo a solenidade A Câmara Municipal de Limeira Anuncia e agradece a presença Do doutor Gerson Hansen Martins Secretário da Saúde Doutor Carlos Roberto Nogueira dos Santos Diretor-Presidente da Unimed O reverendo Jonas Zulski Igreja Presbiteriana E o senhor José Vanderlei de Carvalho Representando o Secretário Estadual De Desenvolvimento Social Floriano Pessaro Neste momento Acompanharemos a leitura do Decreto Legislativo Número 30 De 2017 Que concede essa homenagem A leitura será feita pela primeira secretária Vereadora Érica Tanque Boa noite a todas e todos Eu, José Roberto Bernardo Presidente da Câmara Municipal de Limeira Usando das atribuições que me são conferidas por lei Faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou E eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo nº 30, 2017 Projeto de Decreto Legislativo nº 41, 2017 De autoria da vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa Que concede o diploma Dr. Nelson Madri em homenagem ao dia do trabalhador da saúde Aos profissionais que se destacaram envolvendo ações na área de saúde em nossa cidade Nos termos da resolução 510-2013 Artigo 1º Fica concedido o diploma Dr. Nelson Madri em homenagem ao dia do trabalhador da saúde Denominado nos termos da resolução 510-2013 Aos profissionais que se destacaram envolvendo ações na área da saúde em nossa cidade Como reconhecimento do poder legislativo Dr. Renato Salibigulo Dr. Fausto Antônio de Paula Júnior Senhora Maria José Marinho Rodrigues Dr. Júlio César Pereira dos Santos Dr. Aquise Fregolente Zambelo Dr. Marco Antônio Lima Dr. Ana Carolina Degã Senhora Mariana Aparecida Rodrigues Valente Sr. Eliseu Carlos Batista Senhora Dorotia Alves da Silva Doutora Débora Li Viana Paulo Doutor Inácio Leite da Costa Doutor Luciano Luiz Doutor Carlos Abanelmer Nemi Doutor Tiago Castelar Senhora Élida Alves de Cabral da Costa Doutor Marcelo Rossi Senhora Marilene da Cunha Banhato Doutor Júlio César Natalino Doutora Ana Aparecida da Silva Pagani e Senhora Elenise Adriane Bortolin Artigo 2º As despesas decorrentes da execução desse decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente suplementadas se necessário Artigo 3º Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação Câmara Municipal de Limeira aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2017 José Roberto Bernardo Presidente Publicada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2017 Hugo Nogueira Luz Secretário Legislativo Anunciamos também a presença do vereador Wagner Barbosa Feita a leitura do decreto convidamos agora para ocupar a tribuna e fazer o uso da palavra a vereadora doutora Mayra Costa que é presidente da comissão organizadora dessa homenagem Senhoras e senhores Boa noite Queridos presentes O meu boa noite Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente desta casa o vereador José Roberto Bernardo Zé da Mix Cumprimento o senhor prefeito de nossa cidade o senhor Mário Celso Boution a querida vereadora Érica Tanque o querido colega doutor Rafael Camargo na pessoa dele eu cumprimento todos os vereadores aqui nessa casa Eu neste momento eu tenho a honra de dar início a abertura da premiação aos homenageados merecedores do diploma doutor Nelson Madri prêmio este que é instituído em projeto de decreto legislativo número 41 do ano de 2017 uma singela homenagem e reconhecimento para os profissionais da saúde de Limeira em que se destacaram em suas respectivas atividades de maneira profissional porém extremamente humanizada atendimento humanizado atender significa acolher com atenção ouvir atentamente cuidar de ter consideração humanizar o atendimento significa torná-lo mais humano compreender que o cliente é uma pessoa e esta pessoa precisa de contato visual de um sorriso de expressões faciais de perguntas e respostas muitas vezes somos atendidos por robôs atendentes que não enxergam os clientes mecanizados inertes insociáveis e por que não dizer sem educação essa é a razão de existir esse prêmio sabemos que todos os trabalhadores tem obrigação profissional e ética de atender a população mas com certeza existe um diferencial e este diferencial é como é feito este atendimento por isso estamos aqui orgulhosos por entregar este prêmio aos homenageados que fizeram o diferencial em sua profissão ou seja um atendimento humanizado eu escolhi a Hélida que com muita perfeição e carinho faz seu trabalho na policlínica com ambulatório chamado de feridas lembra Hélida quando a gente ficava ali no antigo postão muitas vezes eu fui lá ver o seu ver seus pacientes com feridas e eu estava ali devendo esse reconhecimento para finalizar estou muito feliz que meu marido também tenha sido indicado não por mim embora eu quisesse fazê-lo estou feliz porque o meu marido é um exemplo de pessoa pelo seu trabalho dedicação com o próximo e seus pacientes e para mim não tem igual ele com o bisturi na mão te amo Inácio Leite da Costa muito obrigada muito obrigada e que Deus esteja sempre presente em nossas decisões e atitudes obrigada a câmara municipal de Limeira procederá neste momento a entrega dos diplomas convidamos sua excelência o presidente vereador José Roberto Bernardo o senhor prefeito municipal Mário Botion e a presidente da comissão do diploma em homenagem ao dia do trabalhador da saúde doutor Nelson Madri a vereadora doutora Mayra Costa para se posicionarem à frente da mesa diretora convidamos o vereador Anderson Pereira para a entrega do diploma em homenagem ao dia do trabalhador de saúde doutor Nelson Madri ao doutor Renato Salib Gulo do doutor Renato Dr. Renato Salib Gulo é formado em medicina pela Univaz Universidade do Vale de Sapucaí possui pós-graduação de medicina de trabalho bioquímica médica e prática ortomolecular possui diversos títulos de especializações entre elas o de clínica médica e pneumonologista chamamos agora o vereador Antônio Franco de Moraes para proceder à entrega do diploma ao doutor Fausto Antônio de Paula Júnior Dr. Fausto Antônio de Paula Júnior é otorrinolário ingologista e cirurgião sérvico facial formado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo mestre pela Universidade Estadual de Campinas Unicamp é professor de otorrinolari e de cirurgia residência médica da Santa Casa de Limeira e coordenador no Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba Neste momento chamamos a vereadora Carolina de Moraes Fontes para fazer a entrega do diploma à senhora Maria José Marinho Rodrigues trabalha como auxiliar de enfermagem na Prefeitura Municipal de Limeira formada em técnica de enfermagem fez vários cursos na área de saúde senhora Maria José faz trabalhos voluntários assistencial com visitas curativos acompanhamentos a consultas médicas e pronto-socorro convidamos o vereador Claudemir Vieira para a entrega do diploma ao doutor Júlio César Pereira dos Santos Doutor Júlio é biomédico e médico com especialização em ortopedia traumatologia e medicina do esporte é pós-graduado em gestão avançada em saúde médico responsável pelo departamento médico da Associação Atlética Internacional de Limeira e médico do Corpo Clínico da Santa Casa de Limeira Sociedade Operária Humanitária e Unimed de Limeira atua também como médico voluntário no Asilo João que o Filho Casa da Criança Nosso Lar Núcleo Nova Vida Ariu e a Pai Convidamos o vereador Cleiton Aparecido dos Santos para fazer a entrega do diploma a sua homenageada doutora Kisi Fregolente Zambello Doutora Kisi é médica graduada pela PUC e pós-graduada em Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatologia Pediatria Sexualidade Humana e Reprodução Humana e Infertilidade Atualmente atém no Hospital Sociedade Humanitária Santa Casa de Limeira Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste e na Prefeitura de Limeira Convidamos a vereadora Constância Félix para entrega do diploma ao doutor Marco Antônio Lima graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará doutor Marco Antônio fez residência médica em ginecologia obstetrícia na maternidade na maternidade de Campinas já trabalhou na Santa Casa de Limeira e Hospital Humanitário Atualmente é funcionário da Prefeitura atendendo no Poço Jardim Aeroporto e médico cooperado da Unimed onde coordena o pronto atendimento do hospital e faz plantão na maternidade e atende em seu consultório Neste momento chamamos o vereador Darcy Reis de Souza para entrega da outorga doutora Ana Carolina Degam Doutora Ana Carolina Degam é formada em Medicina pela FAMERG Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto São Paulo fez residência em cirurgia geral e cirurgia plástica na Universidade Federal de São Paulo atui em Limeira como cirurgiã plástica desde 2006 Convidamos a vereadora Erika Tanque para proceder a entrega do diploma a senhora Mariana Aparecida Rodrigues Valente Senhora Mariana é formada em enfermagem pelas Faculdades Integradas Einstein de Limeira Em seus vários títulos de especializações destacamos de saúde da família Foi representante da Secretaria Municipal da Saúde na rede Elza Tanque de atendimento integrado à mulher em situação de violência Atualmente atua como coordenadora na Unidade Básica de Saúde do Jardim Nova Suíça e participa do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres chamamos o vereador Estevão Nogueira para entrega do diploma ao senhor Eliseu Carlos Batista Sr. Eliseu é técnico de enfermagem do trabalho trabalhou na área de medicina ocupacional passando por várias empresas como a TRW onde por 18 anos coordenou as unidades ambulatorais em 2016 abriu seu próprio empreendimento a empresa a empresa MobileMed medicina de segurança Sr. Eliseu faz também um trabalho voluntário com atendimentos emergenciais e de primeiros socorros no ambulatório da Igreja do Evangelho Quadrancular Neste momento o vereador Helder Lúcio de Oliveira fará a entrega do diploma à sua indicada Sra. Dorothee Alves da Silva Senhora Dorothee é formada e atua como enfermeira coordenadora possui diversas especializações entre elas em gestão e saúde pública possui pós-graduação com especialização em enfermagem do trabalho chamamos o vereador Jorge de Freitas para proceder à entrega do diploma à sua homenageada doutora Débora Liviana Paul doutora Débora é doutoranda e mestre em gerontologia especialista em neurologia de adulto capacitada em estimulação cognitiva para pessoas idosas saudáveis e para pessoas com demência de Alzheimer doutora Débora apresenta trabalhos e palestras preventivas para o envelhecimento saudável e prevenção da doença de Alzheimer neste momento o presidente José Roberto Bernardo procederá à entrega do diploma ao seu homenageado doutor Inácio Leite da Costa doutor Inácio é cirurgião torácico e geral na Santa Casa de Limeira e coordenador do eixo cirúrgico do hospital Mário Gatti é pós-graduado em dependência química pela USP e possui MBA em administração pública em saúde pela Fundação Getúlio Vargas atende voluntariamente no dispensário Madre Teresa de Calcutá e na Pastoral da Sobriedade chamamos a vereadora Lucinês Aparecida Bogo para proceder à outorga ao doutor Luciano Luiz Luiz Luciano Luiz é graduado em física pela Universidade Estadual Paulista Unesp e em medicina pela Universidade de São Francisco em suas principais atividades destacamos atendimento diagnóstico acompanhamento de pacientes em urgência e emergência no hospital Mário Gatti hospital municipal de Jaguariuna e Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista atualmente é médico no centro de saúde da família Boa Esperança pedimos ao vereador doutor Marcelo Rossi para que faça a entrega do diploma ao seu homenageado doutor Carlos Abonemer formado em medicina doutor Carlos é especialista em cirurgia geral e gastroenterologia é médico na sociedade operária humanitária de Limeira coordenador do pronto atendimento na Unimed e médico responsável pelo asilo João Quilfilho doutor Carlos atua voluntariamente em diversas instituições para idosos em Mimeira convidamos o vereador Marco Antônio Xavier para proceder a entrega do diploma a seu homenageado senhor Tiago Castelar Tiago Castelar mais conhecido pelo apelido carinhoso de Pepe é formado em psicologia pela Faculdade de Ciências Integradas Einstein de Limeira realiza palestras em retiros e em grupos de jovens de Limeira e outras cidades e também participa voluntariamente no dispensário Madre Teresa de Calcutá onde atende como psicólogo Neste momento pedimos para que a vereadora doutora Mayra Costa proceda a entrega do diploma a sua homenageada senhora Hélida Alves Cabral da Costa senhora Hélida é formada em enfermagem com especialização em saúde pública administração em saúde e estomaterapia possui título em enfermagem dermatológica e atualmente trabalha no ambulatório de feridas estomias em continências da Prefeitura Municipal de Limeira chamamos o vereador Nilton César dos Santos para proceder a outorga ao doutor Marcelo Rossi Dr. Marcelo Rossi é formado em medicina pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista e pós-graduado em serviço de geriatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi presidente da Comissão de Ética Médica do Hospital Belinha Sabino atuou como vice-presidente da Associação Paulista de Medicina de Limeira e como médico do juízo na vara do trabalho da cidade além da carreira médica é palestrante em comunidades religiosas instituições acadêmicas rádio jornal e televisão convidamos o vereador Dr. Rafael Camargo para proceder a outorga a senhora Marilene da Cunha Bagnato professora aposentada senhora Marilene continua ligada à educação como coordenadora da campanha seja uma gota de esperança e das palestras de prevenção ao câncer promovidas pela LIC Associação Limeirense de Cuidado e Carinho participou do Lions Clube de Limeira e da instalação da Pai em Limeira atualmente é presidente da LIC pedimos ao vereador Sidney Pascotto para que faça a entrega do diploma ao seu homenageado Dr. Júlio César Natalino Dr. Júlio César Natalino é neurologista e há muitos anos voluntário e atende em várias entidades da cidade como dispensário da Igreja Santa Luzia Asilo João que o Filho Nosso Lar e Casa da Criança Neste momento convidamos o vereador Wagner Barbosa para fazer a entrega à sua homenageada Dra. Ana Parecida da Silva Pagano Doutora Ana Parecida da Silva Pagano é fonaudióloga atuando há 15 anos na área mesmo período em que atende pela medical especialista em voz terapia para labirintite desenvolve trabalhos sociais atendendo pacientes carentes faz parte da associação de famílias dos rotarianos de Limeira realizando trabalhos voluntários em benefícios das famílias carentes em nossa cidade convidamos o vereador Wagner de Souza Rodrigues Costas para a entrega do diploma à senhora Helenise Adriana Bortoli Senhora Helenise é bacharel em enfermagem especialista em obstetrícia e gestão de saúde trabalha atualmente na Prefeitura Municipal de Limeira como enfermeira coordenadora do Centro de Saúde da Família Hipólito U Por favor, podem sentar Finalizada a entrega dos diplomas convidamos para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra em nome dos homenageados o doutor Inácio Leite da Costa Boa noite a todos Um agradecimento especial a essa Câmara de Vereadores Um agradecimento ao presidente dessa Câmara José da Mix que me indicou para esse troféu a minha esposa a mesa a mesa ao presidente Mário Botion Érica Tanque Rafael grande amigo nosso a quem eu também me referencio a todos os vereadores aos senhores convidados aos colegas médicos que trabalharam comigo entendeu e em nome dos homenageados que recebemos o diploma doutor Nelson Mandri como referência de destaque no ano de 2018 referência de destaque na saúde eu primeiramente agradeço a Deus pela sua palavra encontramos a força que precisamos para continuar caminhando qualquer situação de saúde e doença que nos torne vulnerável diante da vida se configura como um momento de crise existencial é como se a nossa relação entre passado presente e futuro se modificasse a partir do início de um sintoma do resultado de um exame de um acidente ou outro acontecimento que nos torna física ou mentalmente vulneráveis como diz Leonardo Boff o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado cuidar é mais do que um ato é uma atitude portanto abrange mais do que um momento de atenção representa uma atitude de ocupação preocupação de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro é o tal e tão falado olho nos olhos que humaniza o tratamento é ele que permite a troca o cuidado o crescimento mútuo entre quem cuida e quem é cuidado em um atendimento humanizado todos saem ganhando independente do resultado final porque nele o amor ao humano prevalece em sua maior nobre essência a vida tem seus momentos difíceis mas suas compensações às vezes com um abraço ou uma mensagem de um amigo distante coisas que parecem insignificantes podem ter uma importância tão grande que fazem nosso coração se encher de alegria quando doamos de nosso tempo bens talentos para o próximo porque isso nos transforma muda a nossa forma de enxergar a vida das pessoas nos aproxima mais daquele que foi e é perfeito em todas as coisas daquele que só de falar nele tem o poder de instigar nos corações dos homens o maravilhoso dom da caridade ele é Jesus Cristo salvador do mundo ele nos faz crer no bem no amor e na tolerância e também na gentileza e no bom humor como uma forma de realizá-los o bem mesmo quando não podemos vê-lo mesmo quando não conseguimos entender exatamente porque as coisas acontecem cremos no bem como uma energia permanente e crescente a força propulsora do processo civilizatório que nos levou de uma época de aspereza de sacrifícios humanos e de tiranias diversas a era dos direitos humanos da democracia da busca da dignidade da pessoa humana o bem é feito da boa fé essa conquista do espírito que consiste em não querer passar os outros para trás é de bons sentimentos que é a atitude positiva e unilateral de querer bem as pessoas em geral eis aí a primeira crença essencial querer bem fazer bem viver bem temos aqui presentes pessoas que cumprem bem o seu papel grande ou pequeno este é outro segredo da vida fazer bem feito a parte que lhes toca tudo que merece ser feito merece ser bem feito o amor o que vale o que vale a vida são nossos afetos o amor dos pais pelos filhos os filhos pelos pais o amor próprio que dá paz e segurança nos caminhos da vida o amor ao próximo na bênção que é o sentimento da fraternidade gostar das pessoas com uma atitude padrão no balanço final da vida a gente é julgado pelo que faz de graça por amor ou por compaixão a tolerância a tolerância é a capacidade de compreender e respeitar o outro aquele que é diferente da gente o mundo contemporâneo é feito de pluralismo e diversidade há muitos projetos de vida legítimos há múltiplas raças religiões ideologias é preciso escolher os próprios valores e conviver em harmonia com as escolhas alheias por fim dois temperos importantes para a vida a gentileza o primeiro que é a gentileza ser gentil é como fazer a vida acontecer ao som de uma boa música precisar não precisa mas faz toda a diferença imagine um filme uma novela sem tria sonora a gentileza é um toque de classe em um mundo pragmático apressado e indiferente ela é uma forma mais doce mais amável de se dizer a mesma coisa e o bom humor tenhamos bom humor não se levem sério demais trafeguem pela vida com leveza o humor pode ter malícia mas não maldade a gente não deve criticar o defeito físico de ninguém a pessoa não tem culpa nem pode modificar a realidade ou seja se a crítica não pode ser construtiva é preciso refletir se ela é cabível e necessária gostaria de uma de citar uma passagem bíblica que devemos tomar como exemplo sempre que servimos ou atendemos a algum paciente ou até mesmo a qualquer pessoa quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar então lhes perguntou você entende o que eu lhes fiz vocês me chamam mestre e senhor e com razão pois eu sou pois bem se eu sendo o senhor e mestre de vocês lavei-lhes os pés você também vocês também podem e devem lavar os pés uns dos outros eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que os enviou agora que vocês sabem essas coisas felizes serão se as praticarem João capítulo 13 versículo 12 a 17 muito obrigado a Erika me lembrando uma coisa eu também digo eu amo Mayra eu te amo tem 29 anos que eu a conheci e esse ano nós fazemos 25 anos nossa boda de pratas com a graça de Deus Mayra eu te amo obrigado convidamos agora para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito municipal Mário Botchon Boa noite a todas e a todos é um prazer poder mais uma vez estar aqui nesta casa de leis onde já tive a oportunidade de também por um período estar aqui trabalhando junto com a população cumprimentar o presidente Zé da Mix a vereadora Mayra a vereadora Erika o vereador Rafael em nome de quem cumprimento todos os mais vereadores e vereadoras aqui presentes cumprimentar o doutor Fausto em nome de quem cumprimento todas as demais pessoas aqui presentes também cumprimentar o doutor Júlio nosso vice-prefeito que hoje é um dos homenageados e dizer que lembrar não dizer né que esta honraria é uma iniciativa ou foi uma iniciativa do doutor Júlio em 2002 quando ele instituiu o dia do trabalhador da saúde é isso e depois em 2013 deu nome a essa honraria do doutor Nelson Madri pessoa que tanto contribuiu profissionalmente e pessoalmente para a nossa cidade e nossa comunidade a minha fala é muito rápida muito objetiva até porque o doutor Inácio e a doutora Mayra já fizeram colocações muito pertinentes a tudo aquilo que significa os profissionais da saúde eu quero não cumprimentar cada um de vocês que receberam essa premiação essa honraria por indicação de cada um dos 21 vereadores mas agradecê-los agradecê-los por tudo que tem feito ao longo de suas vidas não só para a saúde pública mas para a comunidade nós temos aqui médicos enfermeiros assistentes profissionais da área da saúde que além ou antes de serem profissionais são cidadãos e que sendo profissionais tem contribuído de maneira exemplar de maneira significativa para a qualidade de vida dos nossos cidadãos que é isso o que nos interessa interessa como gestores mas me interessa também como cidadão que sou igual a todos nós igual a todos vocês eu digo sempre que se me perguntarem me perguntam qual é a área mais importante que eu vejo dentro da administração pública eu sempre digo e não cansarei em dizer é a educação mas aquela que tem mais necessidade é a saúde por uma série de fatores basicamente e principalmente pelas limitações dos recursos o que deixa a saúde com a sua grande necessidade mas também com muita vulnerabilidade mas graças aos profissionais da saúde todos eles mas em especial a cada um de vocês que hoje recebe uma homenagem por motivos especiais porque vocês são especiais é que nós agradecemos enquanto administração pública pelo trabalho pela competência pelo envolvimento pela capacidade e pela doação que cada um de vocês certamente fazem muito além da área profissional mas muito na área pessoal também obrigado a cada um de vocês parabéns aos vereadores que fizeram as suas indicações porque certamente no bom sentido escolheram a dedo não fizeram escolhas aleatórias as escolhas foram muito pontuais e que foram muito pontuais e assertivas e a doutora Mayra que presidiu essa comissão que tratou dessa honraria que hoje aqui estamos prestando a todos vocês obrigado mais uma vez a cada um de vocês e que todos continuem sendo acompanhados por Deus todos os dias obrigado convidamos a todos para imposição de respeito cantarmos o hino a limeira João Benito de versos gloriosos do origem de uma linda limeira fundada com labores vitosos é cidade tão bela e passeira frutas doces floremos aos montes com marido e leves são flores laranjais e com dão as fontes agarizamos a vida de amores tuas indústrias crescem agigantam as grandezas de nosso porquê jardins praças todos encantam com musicas sonoras ao ouvir frutas doces florentas ao monte com marido elegantes formores laranjais e com dão as fontes agarizando a vida de amores povo amigo de ação relevante nossas escolas nossas escolas padrões elevados nossa festa seguirá triunfante sendo os mestres heróis abençoados podem sentar-se podem sentar-se fará o uso da palavra nesse momento sua excelência o presidente da câmara municipal de limeira vereador josé roberto bernardo para suas considerações e encerramento desta sessão solene mais uma vez boa noite a todos e a todas queria cumprimentar o prefeito Mário Botchon cumprimentar os novos colegas Érica Tanque doutora Mayra doutor Rafael Wagner Barbosa Constância Marco Xavier Nilton Santos Estevam Oelder Humido Lanche Alubogo Toninho Franco doutor Marcelo Rossi Anderson Carolina Cleiton Silva Lemão da Jeová Rafa Silvio de Pascoto o Vaguinho Jorge Freitas e o Darcy Reis queria cumprimentar meu colega de bancada ex-colega de bancada ex-vereador hoje vice-prefeito doutor Júlio César Pereira dos Santos cumprimentar o ex-vereador doutor Fausto de Paula satisfação tê-lo aqui doutor queria também dizer parabéns aos trabalhadores da saúde e a gente faz tanta homenagem aqui mas é um dos dias mais felizes da vida da gente quando a gente pode homenagear aquelas pessoas que não são gratas que tratam da gente que cuidam da gente não só médico enfermeiras todo mundo então queria Dona Marilene então cuida tanto de tantas pessoas então queria homenagear todos dizer muito obrigado muito obrigado mesmo do fundo do coração porque a gente fica pensando é tão importante a educação na vida da gente mas pensa bem se a gente não tivesse os médicos enfermeiras coordenadoras pessoal dos trabalhadores da saúde como seria como seria nossas vidas parabéns a todos queria homenagear doutor falar do doutor Inácio meu homenageado já venho tentando conquistar essa família já há algum tempo na última homenagem do trabalhador deu título para a doutora Mária ver se ganhava um votinho não consegui agora doutor Inácio quem sabe o João e o Vitor né doutor quem sabe eu ganho um votinho na família Costa mas parabéns a todos muito obrigado em nome da população de Limeira essa sessão está encerrada eu peço que todos os vereadores se perfilem aqui na frente ao lado dos homenageados uma boa noite a todos e parabéns mais uma vez Aplausos Obrigada. Obrigada.